Bem-vindos, como estão vocês? E hoje, 20 de julho de 2023, comemora-se o Sesc Centenário do aniversário de Santos Dumont. Exatamente, o pai da aviação. Apesar de que há algumas controvérsias, quando estivemos no Museu Henry Ford, eu filmei lá várias aeronaves, inclusive falei um pouquinho sobre os irmãos do Light, ele é considerado para nós o pai da aviação em vários lugares do mundo também. Mas isso é assunto para um outro momento. Também no dia de hoje foi instituído pela COBRA, a Confederação Brasileira de Aeromodelismo, o Dia do Aeromodelista. E nada mais justo do que comemorar o Dia do Aeromodelista, também com o aniversário de Santos Dumont. Hoje à noite estaremos lá no Batalhão de Aviação da Brigada Militar, comemorando esta data através de uma confraternização lá, com vários pilotos, pessoal da aviação. E vou fazer algumas tomadas, algumas filmagens por lá e vou postar depois para que vocês possam assistir. Algumas pessoas perguntam, não compreendem até mesmo de certa forma, o porquê este entusiasmo pela aviação e pelo aeromodelismo. Eu costumo dizer que este hobby, esta paixão pela aviação, seja ela escala ou seja a full, a aviação full, ela envolve várias ciências. Ela envolve física, mecânica, elétrica, eletrônica, aerodinâmica, envolve fluidos, então ela traz um conjunto de situações que faz com que o conhecimento adquirido seja muito rico, seja muito assim forte, seja muito gratificante. Então, este foi um vídeo realmente curto, um vídeo só para homenagear a todos os pilotos, meus amigos pilotos, comissários, controladores de voo, mecânicos, pessoal do aeromodelismo pelo Brasil e pelo mundo afora também, um dia especial para nós, que somos entusiastas, pilotos, copilotos e todos em todas as áreas da aviação e do aeromodelismo, ok? Este foi o nosso vídeo de hoje e até o nosso próximo encontro. Tchau!